Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Minerva, BIF3. Semana passada comentei sobre a Marfrig aqui no canal com o vídeo, deixo para vocês na discussão e também no primeiro comentário fixado o link sobre a Marfrig. Mas hoje, dia 27 de fevereiro, sim, nos últimos dias do mês de fevereiro, vamos falar sobre BIF Minerva 3. Pautas do vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre tese de investimento, sobre a aquisição das novas plantas da Marfrig, aqui na América do Sul, segmentação de receita. Nós vamos cair lá para os fundamentos, sem dúvida nenhuma. Vamos falar sobre alavancagem, dívida, crescimento de ações de circulação para ver se a empresa vai continuar ali nos seus follow-ons, se vai ter mais um follow-on em algum momento. E aí, por fim, valuation, dividendos, quem investe nela bateu ou não o CDI. E aí sim, nós vamos cair aqui na análise gráfica, olhando com muito carinho em lucro e também preço, tentando definir para vocês aqui ao longo de todo o vídeo quais são as oportunidades da Minerva para você que investe na BIF 3 no longo prazo. Disclaimer na tela, sou Bruno Mazônia, analista CNP e técnico pessoal. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, onde todos os dias aqui eu comento sobre o cenário macroeconômico, uma tese de investimentos, dividendos, bolsa de valores e renda fixa. Certo? Sem mais delongas, começamos aqui com a tese de investimentos. Então vamos lá, pessoal. Nós temos três grandes players do setor na bolsa, quatro agora, com a BR Foods voltando a estar no radar com melhores fundamentos. Então a gente fala JBS, Marfrig, a BR Foods, que hoje a Marfrig é sócio-controlador e a Minerva. Então quatro grandes, sendo que a Minerva, pessoal, BIF 3, papo do vídeo de hoje, é especificamente empresa conectada à carne cru bovina. Ela tem tentáculos no mundo todo? Sim, mas só a produção, a maior quantidade de abate está aqui na América Latina. E agora mais ainda, com as novas plantas, mais ainda. Essas plantas que vocês estão vendo nessa apresentação aqui, que outrora é 10, ou nesse momento, com a sinergia ainda acontecendo com a aquisição junto a Marfrig, é 10? Dobrou, certo, pessoal? Dobra essa quantidade aqui de abate. Então a gente vai para a nova Minerva Foods, que vai estar de olho aqui no Brasil para 21 plantas. Paraguai manteve as 5 aqui, a Argentina ganhou mais uma. Vai estar olhando aqui para o Uruguai aumentando quase que 100%, de 4 vai para 7. Então é um crescimento que só no Brasil dobrou, de 10 plantas vai para 21. Então é importante saber do foco da companhia, tem também aqui a Austrália e Chile, e a nova Minerva vai estar com essa carinha aqui. Vai estar falando de um Brasil ainda preponderante na produção, 51%. Seguido do Paraguai com 18%, Argentina 13%, Uruguai 13%, Colômbia 3,6%. Esses aqui são os grandes ativos da companhia hoje. Grandes ativos da companhia hoje, e aqui em um outro segmento de mercado, a empresa tem a produção também no Chile e também na Austrália, outra rota de exportação. E aí 74% dessa rota vem da Austrália, depois o Chile com 25,3%. Maior capacidade de cabeças por dia aqui do abate, pessoal, a gente vai estar falando de Austrália e vai estar falando aqui de Brasil, certo? Então essas são as principais fontes de receita, segmentação de receita da companhia. Quando a gente olha aqui para as suas unidades de negócio, pessoal, o que nós temos aqui? A América do Sul principal, sem dúvida nenhuma, sendo a principal operação da América do Sul. E aí tendo a receita principal ali sendo China, com 30%, 30%, 35%. Então tem que olhar para essa dinâmica, maior exportador da América do Sul, 20% de market share. As operações na Austrália são relevantes, sem dúvida nenhuma. É uma outra rota ali junto à chilena. Mas aqui, saindo ali da parte atlântica, nós temos China como principal destino. É bem segmentada as suas fontes de receita, pessoal, sem dúvida nenhuma. Acaba sendo interessante de se olhar os estudos e principal, como ela tem um grande mercado na América do Sul e é a principal exportadora, nós temos visto nos últimos anos o mundo árabe crescer bastante na demanda. Então tem um player que não está ainda nos principais. A gente começa a olhar aqui um pouquinho para o Oriente Médio, mas ainda não tem especificamente nenhum grande player ali. Mas essa continha do Oriente Médio tende a crescer. As plantas da América do Sul têm viabilidade estritamente ali para o Oriente Médio, que também tem risco de segurança alimentar. Então também é uma região onde o Brasil é essencial. E recentemente nós abrimos também a África. A União Africana teve ali a abertura de mercado para o Brasil. Então mais um continente, mais um bloco onde segurança alimentar ainda não é conquistada totalmente por produção local e que o Brasil pretende atender. Então essa eficiência da Marfrig, pessoal, de exportação, tanto via operações na Austrália como também aqui na América do Sul, visando a Ásia, mais Ásia do que necessariamente operação da América do Norte, nos Estados Unidos, México, Canadá. Isso você vai ter foco maior na JBS, vai ter foco maior na Marfrig, e até com diversificação maior também de produto. A BIF, pessoal, tem foco no produto, então bovinos ali, carne cru, então não tem ali aqueles produtos com muito beneficiamento. Então vocês vão ver na margem líquida lá, que não é a margem muito exuberante. Marfrig e JBS têm margens maiores, mas é uma companhia com foco. Então especificamente é uma tese de investimento ali que você vai estar tendo em mão, sem grandes diversidades no quesito produto. Então não é complexo analisar ali o produto da BIF da Minerva, é complexo por hora saber o quanto que ela vai ganhar e quais são os mercados com maior potencial na exportação. Fora essa exportação, pessoal, o Brasil, sem dúvida nenhuma, compõe aí grande parte da sua receita, empatado ali com China. Então China e Brasil estão ali tete a tete na receita trimestral, principalmente no terceiro trimestre. Vamos ver agora com a nova Minerva, com a incorporação das novas plantas, se há um desequilíbrio. O mais legal é olhar o quê? O Oriente Médio tem tudo para ganhar dois dígitos. Na África eu acho que estabiliza, continua estável aqui. E quem ganha, sem dúvida nenhuma, China e Oriente Médio. São as duas avenidas de crescimento. Recentemente tem um mercado com uma abertura maior da África. Então, três continhas que a gente vai analisar após Marfrig, Ásia, Oriente Médio e África. O Brasil, acho que a gente até pode analisar, mas com menor protagonismo, Oriente Médio, Mundo Árabe, África e Ásia, China, Futebol Clube. Quanto ela vai ganhar de eficiência? E se o 7 bi que ela investiu, realmente vai fazer todo sentido. Por hora, pessoal, é uma companhia que tem no fluxo de caixa depositado, a não ser que o quarto 3 seja um trimestre de déficit, ou de queima de caixa, ela vai manter ali os 2 bilhões em caixa. Fechou? Fechar o ano de 2023 com 2 bi em caixa. Fez um investimento de 7 bi. Não é de uma hora para outra que ela vai ter que dispendiar 7 bi. Não, se não me engano, são esses 2 bi de início. Depois ela vai fatiando. Então, follow-on, debênture. Com o mercado agora mais otimista, ou podendo ficar mais otimista, eu acho que follow-on é o mais bem-vindo. A companhia tem ali no seu histórico alguns follow-ons. Aumentos de capital ali não são coisas, entre aspas, novas. Ela vem aumentando capital aqui de 2007 para cá. Então, as ações em circulação aqui vêm aumentando. Então, tem que olhar que é um setor, por ser cíclico, e agora demandando bastante investimento, especialmente da Minerva. Mas a gente viu aí a Marfrig fazer grandes investimentos recentemente. A JBS já é um colosso, sempre fazendo investimentos. Pessoal, aqui você vai estar olhando para o player que é focado em carne bovida, focado em carne cru, não tem beneficiamento ali, não tem produtos que vão ter ali um benefício agregado, mais interessante, o valor agregado mais interessante. Mas tem foco. E tem aqui dentro da América do Sul, junto à Austrália, grandes polos produtivos. E agora é a maior, já era a maior exportadora. Agora, sem dúvida nenhuma, de carne bovida vai ser a maior. O player ali, que vai ser difícil de alguém chegar. Então, os ativos começam a ficar irreplicáveis. A Minerva, hoje, tem ali diversificação nas suas exportações, o que eu acho legal. Então, China cresceu bastante, sim, mas tem ali o Oriente Médio. Tem também outras partes do mundo que podem crescer bastante. E agora, a África pode também denominar, não dois dígitos, mas quem sabe sair desses quatro e ir para o seu seis, sete. Há um potencial crescimento em todas as contas. Óbvio, por causa da aquisição das plantas da Marfrig, mas também porque a empresa já vinha indo muito bem, tá? Já estava bem localizada ali. Real, politicamente, o Brasil vai muito bem nesses mercados que eu citei. Então, aqui, pessoal, uma companhia que mudou de patamar de 2020 para cá, tá? Teve um prejuízo horrível em 2018 e em 2017. 2016, lucro, mas 2015, 14, prejuízo. Ou seja, o pré-2020, pessoal, a empresa era muito ruim na conta final. Porém, quando a gente olha aqui para os investimentos, uma empresa que sempre fazia caixa ali, não conseguia, não queimava o caixa ali em relação ao operacional, não ao lucro, versus o CAPEX, investimento, tá? 2020 para cá é o oposto, pessoal. A gente tem uma empresa que cresce no operacional e que cresce também nos investimentos e faz o seu fluxo de financiamento explodir, tá? Então, para 2023 aí, ela deve fechar o ano com um pouco mais de 3 bi, indo para os seus 4 bi, tá? Tem 2 bi em caixa e pagou dividendos. Então, tomem cuidado, o payout fechou alto em 2023. Isso é um sinal de que não fique órfão do dividendo. A empresa vai passar por dificuldades aí na parte de dividendos, até que o operacional dela consiga ali amortizar a alavancagem, batendo essa alavancagem para baixo dos 3, pessoal, seja por follow-on, seja por debêntures, enfim, por financiamentos, não seria o melhor dos mundos, mas se ela conseguir manter ali abaixo dos 3, você pode imaginar um provento de 300 a 600 milhões por ano. Mas a priori, 300 é teto, tá? Não só para 2024, mas para 2025, tá? 300 aqui é bem teto. Imaginar que ela vai aumentar os dividendos no curto prazo é você ser muito otimista, tá? Ela está com 8% de dividend yield, um PL de 10 vezes, lucro, não olha o PL, tá? O que a gente vai olhar aqui, ó. Agora adquiriu novas plantas, né? Então, vamos olhar esse PVP. Não é uma empresa barata, tá? 6,3 vezes PVP, tá? Robusta, é bem caro, por isso que o preço justo de grana está lá em R$3,73, por isso que o Valuation aceita desaforo, pessoal. Tá? O Valuation aceita desaforo, o mercado aceita bater, tem chão para bater na Minerva. Então, esses R$0,55, pessoal, devem ter sido o topo, tá? Ela quis manter ali em relação a 2022. Então, eu imagino que ceda, tá? Eu creio que ceda. A não ser que o mercado entre em uma espiral muito positiva e as companhias consigam se capitalizar barato, né? Não via debêntures, assim, follow-on e tem a super demanda e o mercado compre, tá? Nos dividendos, eu esperaria ou uma estagnação dos mesmos, tá? Perdão. Ou o cancelamento em 2024, para realmente arcar e baixar a alavancagem, ou dividendo mínimo, pessoal. Mas mínimo mesmo. De uma empresa que, sim, tem potencial de lucrar em 2024, tá? Não vai ser uma empresa tão cíclica como foi nos últimos anos. Então, eu acredito que a Minerva tem tudo aqui para manter o 2023, que já representou uma queda de quase 50%. Falta o quarto tri aqui ainda, certo, pessoal? Mas não deve bater nem de longe em 2022. Então, uma companhia que vai ali entre os seus 400, 350, 450 milhões ano, tá? Até que essa energia se dê por completa nas operações da Marfrig. Fato é, dobrou de tamanho, porque dobrou a quantidade de plantas administradas, isso já entra no resultado de maneira T mais 1, ou seja, em maio para junho, nos resultados do primeiro trimestre, a gente já consiga capturar essa nova Minerva, pessoal. Aí serão outros números que a gente vai ter que se acostumar, mas também a dívida vem da mesma maneira, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que dificilmente vai sobrar caixa para ela pagar dividendos. Mesmo que ela mude de patamar, que dobre, seja uma empresa, ao invés desses 350, 450 milhões que eu estou imaginando, e vá para a beira de um bi ano, certo? Que incorporou as novas plantas. Essa é uma análise que eu não vou saber fazer para vocês, pessoal, tá? Eu ainda acredito que para 2024 o dividendo vai ser muito difícil de acontecer. O que pode ajudar a companhia é simplesmente a gente ter muita euforia no mercado e aí ela se capitalizar via follow-on, por exemplo, ter esse dinheiro e, de repente, o mercado até torce um pouquinho o nariz, mas manter os dividendos na casa dos seus 55 centavos, tá? Então, é difícil fazer essa projeção porque a empresa realmente mudou de patamar, vai dobrar de tamanho no seu principal país de produção, que é o Brasil, de 10 para 21 plantas, pessoal. Vamos ver o que isso entra nos resultados, principalmente de mais próximo trimestre, né? Ou seja, em maio. Então, o grande resultado que a gente vai esperar para conhecer a tese de investimentos e fazer preço, né? Fazer ali cálculo em cima da precificação justa da Minerva, pessoal, é pós-maio, pós o primeiro trimestre, tá? No mais, nos últimos 12 meses aqui, eu vou utilizar para vocês os preços tetos, sempre com a regra do Desfibazim, né? Novidade aqui do Scanner da Bolsa. 12 meses, nós temos aí o preço teto em R$9,18, com esse super dividendo yield de 8%. 3 anos, R$12,17. E aí, quando nós vamos para 5 anos, que pega já anos onde o dividendo foi inexistente, como 2019, tá? Nós acabamos baixando o preço teto novamente, R$8,28. Eu falo na análise técnica, onde eu acho que o ativo tem suporte. Quem quiser conhecer a plataforma do Scanner da Bolsa, pessoal, parceiraço do canal, aqui no seu QR Code, só mirar a sua câmera para esse QR. Quem investe hoje na BIF3, pessoal, Allianz, Bernstein com 4,81, Tihau com 4,83, Compass com 4, Ibiúna com 1,43, Vanguard 1,35 e Alarão com 1,28. Bem repartido ali na parte institucional entre gringo e brasileiro, né? Ibiúna é o brazuca aí no meio desse pessoal. Nem de longe, pessoal, a Minerva, me perdoem aqui, bateu o CDI e o ImaB. Então, não foi um bom ativo do IPO para cá. Cai, na verdade, 47%, enquanto que o ImaB sobe 546 e o CDI 355, tá? Então, não foi um bom investimento. Quando a gente olha para a lucratividade da companhia, ela começou a ter consistência sem prejuízo de 2020 para cá. Então, ela melhorou muito de 2018 para cá, mas 2020 ela passa do zero e começa a ter consistentemente lucro e aí eu coloquei lá os 250 milhões como piso ali para o ano de 2024, tá? Empresa mudou de patamar, realmente já conseguiu colocar um resultado nas plantas adquiridas, pessoal. É uma empresa que pode, sem dúvida nenhuma, ir para os seus 800 milhões trimestres, para os seus 700 milhões trimestres. Deixe nos comentários quem for do setor pode falar um pouquinho melhor entre 600, 700 milhões? Qual é o potencial com as novas plantas? O importante é que a dívida ela ainda tem que arcar, tá? E ela conseguiu arrematar ali 2 bi, 3 bi com tranquilidade? Vai conseguir com tranquilidade, mas ainda faltam 4, tá? A serem pagos. Então, isso deve mitigar os dividendos. Eu vou colocar para vocês que com esse nível, tá? Dentre 250, mas principalmente ali na casa, pessoal, dos seus 400 milhões, 450 milhões, né? Que eu comentei, 10 reais aqui seria o preço médio, tá? Pela companhia de 2020 para cá, que é o gráfico que vocês estão vendo na parte superior. Quando eu finalizo o vídeo, aí tem os pontos técnicos que nesse momento, acho que ajudam a trazer calma e objetividade nos aportes para quem está querendo investir no longo prazo, pessoal. Primeiro trimestre, nas escuras, antes do resultado, tá? Pós a aquisição das plantas da Marflig, 7,11, 7,29, tá? Eu acho que esse resultado não vai ser incorporado 100% já de cara, pessoal, porque tem toda uma rota diferente de exportações e objetivos diferentes da Marflig nessas plantas e agora controladas pela Minerva. Então, exige um pouquinho de transtorno ali operacional, não acho que vai azeitar tão rápido essa sinergia. Por isso que eu coloquei 7,11, 7,29 como preço teto até o próximo resultado, tá? 6,78 para baixo, desconto, tá? Onde começa o desconto forte, pessoal? Aqui, ó, 6,12, 5,59, 5,40, 5,43. Faixinha azul, tá? Então, durante esse quadrante aqui, deve ser a companhia ainda sem mostrar resultados, tá? No pós-resultados, eu espero utilizar o 6,78 como principal suporte, tá? Porque, tecnicamente, foi ali um suporte muito importante, só vocês traçarem aqui uma linha horizontal, tá? Vocês vão perceber que é um preço muito importante. A empresa mudou de patamar em 2020 e, mesmo assim, visitou esse ponto e agora está visitando novamente por causa da dívida no curto prazo, mas não está sendo precificado o potencial de longo prazo, tá? E é esse potencial que eu, nesse vídeo aqui, pessoal, não tenho capacidade, tá? competência de falar pra vocês qual é. O fato é, dobrou no Brasil a produção. Ponto final, tem um mercado no Oriente Médio com o mundo árabe com crescimento robusto e ela com facilidade pra entrar ali. Temos a África com potencial também, além do fato de ter maior capilaridade aqui, em Terra Tupiniquim, América Latina. Então, esses três grandes blocos, mais a operação na Austrália, pessoal, tornam a Minerva, hoje, um player importantíssimo de carne bovina. A sua tese tem que ser carne de boi, basicamente, cru, sem ali grandes marcas pra você beneficiar o produto, cru, tá? E essas três rotas, seja a Chile, Austrália, seja a Ásia, a Oriente Médio. Eu acho que África também, né? Ásia, Oriente Médio e África. Eu acho que ali tá a sua tese de investimento principal. O Brasil perde um pouquinho de protagonismo, coisa que ela, ao longo desses últimos anos, tinha o Brasil sempre como grande protagonista. Agora, pessoal, ela pode, acredito eu, que a tese mude um pouco, tá? Coloque mais equilibrada a balança. China, Oriente Médio, África, Austrália. Agora é uma empresa diversificada e não mais dependente ali de PIB, PIB, PIB Brasil. Beleza, pessoal? Feito isso, os pontinhos estão na tela. Eu tenho o suporte no amarelo, R$5,59, R$5,40. O preço teto pra esse segundo trimestre, ou até o resultado acontecer em maio, né? R$7,11, R$7,29, tá? E o alvo pra 2024, ou o alvo do primeiro semestre, tá? pra não falar o ano todo, R$8,21, tá? Então, são os dois extremos com o preço teto no meio, tá? Como a gente tá abaixo do preço teto, acho descontado. Quanto mais abaixo do R$7,11, R$7,29, maior o desconto. Eu tenho pontos específicos aqui em R$5,59, R$5,40, tá? Pra ser bem específico pra vocês. Feito isso, pessoal, vídeo longo novamente. Preciso mudar aqui minha estratégia, porque os vídeos estão ficando muito longos, tá? Mas é isso porque eu nem falei de opções, né? Ainda bem que ela não tem liquidez, que agora também estão incorporando opções aqui nos vídeos. Um grande abraço, perdão aí pelo vídeo longo, vejo vocês no próximo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, quem gosta da Marafrig, eu vou colocar ela aqui nessa parte final pra vocês.